Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Hot Top Notícias, venho para este vídeo de como esta mãe da Daniela Pérez a Glória Pérez. Mas antes já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Pessoal, Glória Pérez nasceu em Rio Branco, no Acre, sua carreira se deu em 1983, quando colaborou com Janete Clair, em Eu Prometo. Com a morte da autora, Glória assumiu a responsabilidade e levou a história até o fim. Em 1984, apresentou a sinopse de Barriga de Aluguel, tema polêmico e desconhecido na época. O projeto não foi aceito por ser considerado um tema fantasioso. Assim, Glória Pérez foi para a Rede Manchete, onde escreveu a novela Carmen, onde a novela conseguiu altos índices de audiências. Terminando a novela voltou para a Globo e escreveu a minissérie Desejo, tendo grande sucesso. Ai sim, em 1990 foi ao ar, finalmente, a novela Barriga de Aluguel. E que esta novela teve grande sucesso. O sucesso da novela da Glória se deve também a duas características das novelas, os temas controversos abordados, as campanhas de alcance social que ela introduz em. Suas tramas. O ano de 1992 foi marcante tanto na vida profissional quanto o pessoal Glória lançou a novela de Corpo e Alma. Marcada pelo assassinato de sua filha, a atriz Daniela Pérez, cometido pelo colega de cena, Guilherme de Pádua. Como vocês sabem, Daniela Pérez foi assassinada brutalmente a tesouradas pelo ator Guilherme de Pádua e a cúmplice Paula Tomás. É gente, vocês lembram desse crime bárbaro? Deixe aqui nos comentários. Recentemente a justiça determinou que Paula Tomás e Guilherme de Pádua paguem uma indenização de R$ 480 mil para a autora Glória Pérez. O assassinato de Daniela Pérez será tema de documentários da HBO Max. Ela que está preparando um série documental da morte de Daniela Pérez, a obra terá vários depoimentos. Foi esta a notícia, deixe o like e comente sobre a notícia.